O corpo foi velado na Assembleia, onde além da família, parentes, amigos e co-religionários passaram para um último adeus a Lucidio Portela Às 11h30 da manhã, o corpo do médico, ex-governador e ex-senador da República Lucidio Portela deixa aqui o prédio da Assembleia Legislativa do Piauí O caixão é transportado por militares e também por membros da família O carro com o corpo do ex-governador seguiu em cortejo pelas avenidas Marechal Castelo Branco, Frei Serafim e chegou ao Alto da Ressurreição pela avenida Mirtes Melão, com destino ao cemitério Jardim da Ressurreição Aqui no cemitério da Ressurreição, antes do sepultamento, uma última homenagem ao líder político, ao homem público piauiense Lucidio Portela Uma celebração, momento onde os convidados, as pessoas amigas, familiares e autoridades puderam fazer uma última homenagem dizer o que representou Lucidio Portela para o Piauí Tomás Teixeira, o jornalista e político que combateu o governo de Lucidio Portela tornou-se depois um amigo do ex-governador Ele enalteceu a vida pública de Lucidão Uma opinião compartilhada também por quem viveu e conviveu de perto com o homem da chibata Um grande político, um grande médico, um grande amigo, um grande pai Ou seja, escreveu uma história no estado do Piauí do ponto de vista político e como profissional da medicina Foi um grande político, certo? Um homem que não guardava mágoa de ninguém Foi um grande governador Não se tem o que é que se pode dizer de uma mácula do governador Lucidio Portela Nenhuma Apesar de ter feito grandes obras E foi um bom senador também Tinha um estilo muito próprio, muito pessoal E que cativava os seus amigos, cativava todos aqueles que o conheciam Portanto, nós temos que agradecer pela sua passagem, pelo nosso estado Temos que sentir também a sua ausência Ele agradece por tudo aquilo que foi feito por ele durante toda a sua passagem Pela sua vida profissional, ele como grande médico, médico que cuidava, médico que realizava E também como gestor público que foi realizador não só em Teresina, como também no estado do Piauí O doutor Lucidio deixou sua marca como médico, radiologista, diretor do hospital naquele tema que era o hospital de tuberculose E como político, foi um político muito afirmativo, de posições claras, de posições transparentes Uma pessoa que nunca teve nenhuma dúvida, ninguém, sobre a sua conduta política Mas doutor Lucidio, eu entendo que deixa um grande legado pela sua honradez A sua honorabilidade, que nunca foi atacada